Oi, crianças! Aqui é a Prof. Camila e hoje a gente vai fazer a atividade do dia 12 da sexta-feira, certo? Então, lá na postula de vocês, na página 18, está escrito assim. A Kidauana fica na região do Pantanal, onde existe uma grande universidade de espécies de animais e de plantas. Ana separou imagens que representam a região do Pantanal. Complete o nome de alguns personagens que aparecem nas imagens, preenchendo com a vogal A. Então, lá tem a imagem da Onça Pintada, da Vitória Régia, do Jacaré Negro, do Jaú, da Sucuri Amarela e do Jacaré do Pantanal. Aonde está para completar, as letrinhas vão colocar a vogal A, certo? Depois de ter feito isso e conversado com a mãe e o papai sobre os animais, vocês vão lá no postilo de artes, na página 5, que está escrito assim. Se você tiver um cachorrinho e se você tivesse um cachorrinho, registra sua obra de arte nessa página. Então, ó, você tem um cachorrinho? Se você tiver um cachorrinho, você vai desenhar ele aqui, certo? Se você não tiver um cachorrinho, você pode imaginar como ele seria e imaginar ele aqui como você queria que fosse seu cachorrinho, certo? Até a próxima. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!